O simulador de Fórmula 1 da Sony faz o serviço completo, trazendo pilotos, carros, circuitos, regras e escuderias oficiais da temporada de 2006, incluindo as equipes estreantes e logicamente as veteranas dentro das pistas. A principal aposta de Fórmula 1 2006 é a tecnologia do visual de alta definição, que não deixa de fora o som 5.1, circuitos recriados com extremo realismo e níveis de detalhe. Na pista, o jogador sente as emoções de um piloto da modalidade de automobilismo, lidando com acontecimentos inesperados como colisões e incidentes em geral. Mesmo quando o safety car entra na pista, é preciso escolher a estratégia correta, envolvendo principalmente os pitstops. Fórmula 1 2006 será um jogo que utilizará a integração do Playstation 3 com o PSP, o Playstation Portátil. Sendo que nesse caso, o Playstation Portátil poderá ser usado como a tela do retrovisor do carro. Este é um título exclusivo para o Playstation 3, portanto chegará junto com o lançamento do console, e contará com atualizações oficiais das equipes de Fórmula 1. E aí 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 E aí